Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo do Vale. Muito bem, vamos agora até Brasília conversar com o Gustavo do Vale, ele que fala hoje sobre a expectativa de melhora, de crescimento na economia brasileira neste segundo trimestre do ano de 2024. Olá amigos, eu tenho dito em alguns fóruns de economia que eu acredito realmente que a economia brasileira está no caminho certo e que a gente vai ver alguns frutos já agora na divulgação do PIB do segundo trimestre, consequentemente do primeiro semestre de 2024. Eu tenho feito algumas pesquisas e viagens, inclusive, e tenho visto realmente uma pujança na economia como eu já há algum tempo tinha visto. Só para vocês terem uma ideia, é um exemplo absolutamente banal, mas eu estive em Curitiba ontem e aí fomos procurar uma churrascaria, tem 100 churrascarias em Curitiba, e fomos em 5 e não tinha nem uma com uma fila menor do que uma hora. Isso, vamos dizer assim, um dia absolutamente normal. Mas as pesquisas mensais do PIB reforçaram essa expectativa de novo crescimento da economia no segundo trimestre e, consequentemente, no primeiro semestre. Os índices mostraram novo avanço em maio, impulsionado pelo consumo das famílias, que é o PIB bom, que tem que se beneficiar do aumento da renda, isso é inegável, trabalho e benefícios sociais, além da retomada do mercado de crédito, como a gente já falou aqui. O índice BCBR subiu 0,25% em maio e foi a segunda alta mensal. O resultado já deixou o carregamento estatístico, ou seja, aquilo que vai avançar para o mês seguinte, de 0,4% para o segundo semestre, sinalizando que a economia deve voltar a crescer nesse período. Já a Fundação Getúlio Vargas, o índice e o monitor do PIB da fundação, cresceu 0,3% em maio. E a alta teve influência de novo no consumo das famílias, que subiu 1,6%, o maior avanço do ano. E segundo a Fundação Getúlio Vargas, a expansão do consumo das famílias foi concentrada em serviço e, em menor grau, em bens duráveis. E aqui vem uma novidade importante, que bens duráveis é geladeira, fogão, carro e tudo isso que dura, vamos dizer assim. E aí o resultado sinaliza que a demanda interna está aquecida. E, do lado da produção, mostrou um menor dinamismo, com alta pena no setor agro, enquanto a indústria e os serviços ficaram estáveis. Mas olha que importante, a indústria vinha caindo. E com essa resiliência e essa revelação de que as famílias estão procurando bens duráveis, vai fazer com que a indústria suba aí no nosso segundo semestre. Por hoje é só, um grande abraço a todos e até a próxima.